Muita paixão, arrochando Olha o meu patrocinador machinho Que dá abraço de Gênio Almeida Homem que vende todo tipo de bebida Chora em coração apaixonado Não me tento Por que não me fala E vira essa cara Cada vez que passa junto a mim Não entendo Todo esse veneno E pura espalhar Quando vem conversa sobre mim Por que Tu senti tanto rancor Todo homem que te amava e te querido Tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrabo Um vagabundo, um pobre coitado Que a mama estava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar da vida E quer me ver crucificado ainda Que a mama estava no que o teu adeus Deus deixou Que peço por Deus Que mal te fiz eu Não me tento Por que não me fala E de mim se afastar E de mim se afastar Como se eu fosse um mendigo Assim Por que Tu senti tanto rancor Todo homem que te amava e te querido Tu deixaste e diz Fala Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrabo Um vagabundo, um pobre coitado Que a mama estava ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar da vida E quer me ver crucificado ainda Que a mama estava no que o teu adeus Deixou Que peço por Deus Diga que mal te fiz eu Diga que mal te fiz eu